Esse é o Ancapsu e nós vamos falar de mais uma queda na arrecadação federal de impostos, hein? Olha que coisa impressionante isso. É o que eu venho falando pra você. O governo brasileiro tá entrando num buraco tipo Argentina. Porque é exatamente a situação da Argentina. A Argentina tem um governo cada vez maior, cada vez mais gastador, e arrecada cada vez menos, porque fica fazendo política socialista absurda, tem cada vez menos segurança jurídica, menos investimento. No final das contas, a única solução é imprimir dinheiro, e no final das contas, imprimir dinheiro, vocês sabem, tem um nome. É inflação. Estamos indo nesse caminho. A arrecadação do governo caiu pelo terceiro mês seguido e caiu significativamente, tá? 4,1% é uma queda significativa. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá pelo arroba Ancapsubot. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, já tinha caído... A arrecadação brasileira tava boa, tá? No início do ano, né? Tava arrecadando bem. Eu acho legal isso, porque isso mostra muito bem que Bolsonaro deixou uma herança bendita pro Lula. Deixou uma economia funcionando, deixou um país arrecadando, funcionando direitinho. O Lula que começou a cagalhar as coisas, né? Começou a cagalhar no momento que ele aprovou aquele arcabouço fiscal, que é o fim do equilíbrio fiscal no Brasil, né? Foi pro saco. Acabou qualquer responsabilidade fiscal que pudesse haver no Brasil no momento que aprovou aquele negócio. Então, agora, o governo já tá definido que vai ser um governo gastador, que vai ter inflação, que a economia vai desandar, né? Então, todo mundo sabe que vai dar merda. Quando que vai dar merda, a gente não sabe. Mas que em algum momento vai dar merda, certamente, né? E aí você começa a ter esse problema. Por quê? Enquanto as coisas vinham muito bem lá do governo Bolsonaro, o pessoal parou de investir. Isso você não sente num primeiro momento. Porque investimento é uma coisa que se reflete mais adiante, né? Você para de investir agora, meio que não faz diferença. As coisas todas continuam funcionando, né? Só não tem coisas novas sendo criadas. E aí você tem esse problema. Você começa a ter problema de queda de arrecadação. A principal queda de arrecadação aqui foi justamente em empresas, tá? Em indústrias. Eles explicam aqui, olha só. O montante arrecadado foi de R$ 132 milhões e coisa e tal. Foi o terceiro mês de queda. Em junho havia caído R$ 3,4, em julho R$ 4,2 e agora R$ 4,1. Quase a mesma coisa. E a grande queda de arrecadação foi na renda das pessoas jurídicas e na CSLL, que também incide sobre o lucro das empresas. Então, menos R$ 8,6 bilhões em agosto, justamente porque as pessoas não estão comprando mais, não estão investindo mais, né? Ele diz aqui que a questão é de queda no preço das commodities, petróleo e minério de ferro. Mas a verdade não é essa. É que a própria economia brasileira também está desacelerando. O resultado só não foi pior porque a arrecadação de piscofins no combustível ajudou. Então, ou seja, tudo deixou de funcionar, mas o pessoal foi obrigado a pagar piscofins. O Lula, você sabe, o Lula botou o pobre no orçamento. O pobre agora tem que pagar o orçamento. Então, botou imposto pra caramba nos combustíveis de novo pro pobre começar a pagar o orçamento. E daí foi o que compensou um pouco. Teve uma queda de R$ 8 bilhões na CSLL, mas teve uma subida de R$ 2 bilhões em agosto no piscofins. Também caiu na parcial do ano, ou seja, está cada vez pior. E o problema é esse. Por quê? Porque o governo Lula disse que ia zerar o déficit ano que vem. Ele até falou que esse ano não ia zerar o déficit, não ia ter jeito. Mas ano que vem vai zerar o déficit. Só que está ficando impossível. Esse ano já está ficando um déficit enorme. Por quê? Porque o governo Lula gasta dinheiro pra caramba, um monte de apadrinhado político no governo, um monte de gente de esquerdista caindo mamar nas boquinhas do governo. Olha os absurdos que aconteceram. O Bolsonaro tinha negociado com a Itaipu Binacional uma redução na tarifa de energia, que ia beneficiar o Brasil inteiro. O que o Lula fez? Primeira coisa, não sobe a tarifa de energia, porque a Itaipu Binacional vai contratar mais gente, vai fazer curso, não sei o que lá, e bota o Brasil inteiro pra pagar. Você vai pagar o quê? Boquinha pra petista que está lá na Itaipu Binacional, sem fazer porra nenhuma. É isso, né? Enfim, todo mundo sabia que ia ser isso com o governo Lula. O governo Lula é um governo socialista. Ele adora Estado grande, Estado inchado, com um monte de gente sem fazer porcaria nenhuma, só mamando na teta do governo. Quem votou nesse pessoal merecia o desastre que vai acontecer. Infelizmente, o desastre não vai acontecer só pra quem votou no Lula, vai acontecer pro brasileiro de forma em geral, pra economia brasileira de forma em geral. Então, realmente uma tristeza isso daqui. E o que está acontecendo aqui? Olha só, eu, como libertário, acho lindo quando cai a arrecadação. Quanto menos gente paga imposto, melhor. Por quê? Porque, no final das contas, o imposto, ele é uma agressão também. Não apenas ele é um roubo, mas ele também ajuda a máfia a ser mais agressiva contra outras pessoas. Quando você não paga imposto, você está fazendo não apenas o correto do ponto de vista ético, como você está evitando que outras pessoas sejam agredidas, porque a máfia estatal vai ter menos dinheiro pra correr atrás das outras pessoas. Então, é sempre uma coisa positiva. O problema dessa história é que o governo deveria, com isso, se fosse, por exemplo, com o teto de gastos, ele deveria diminuir também a despesa dele. E isso não tem ninguém falando em diminuir despesa no governo Lula. Ao contrário, o que aí é gastar mais e mais e mais e emprestar dinheiro pra Cuba, emprestar dinheiro pra Venezuela, emprestar dinheiro pra Argentina, dar dinheiro pros coleguinhas do PT, botar a galera toda mamando nas tetas, tá uma festa completa esse governo do PT. O problema dessa festa que eles estão fazendo é que se fosse beneficiar esse pessoal, mas não atrapalhar ninguém, não teria problema, né? O dinheiro do governo faz o que quiser. O problema é que vai justamente pesar na base da economia com a inflação. O governo imprimiu dinheiro loucamente, no final das contas, esse dinheiro vai vir de algum lugar, vai vir de onde? Da inflação que vai chegar daqui a pouquinho. Não vai levar muito tempo, infelizmente. É isso daí, mais uma má notícia pro governo. Tomara que o pessoal comece a perceber, a elite socialista aristocrática brasileira, comece a perceber o problema, porque isso daqui dói neles, tá? Porque eles sabem que, pra poder ter uma... tratar o gado de forma correta, né? Ter lucro no fazendão que eles chamam de Brasil, né? Que ele bota essa gadaiada pra gerar dinheiro pra eles. Pra eles terem lucro, precisa arrecadar mais. Se não consegue arrecadar, se tá caindo a arrecadação, tem alguma coisa errada, né? E, inevitavelmente, eles vão chegar à conclusão de que o grande problema dessa arrecadação toda aqui é o Lula, né? Ninguém confia num país que é dirigido por um ladrão corrupto reconhecido. Não tem como confiar nisso. Então, no final das contas, acaba não tendo investimento, acaba o gado emagrecendo, ficando mais triste e não chegando lá. Outra maneira de você ver isso daí é pela curva de Laffer, né? O Lula aumentou o imposto de um monte de gente. Não tem jeito. A curva de Laffer é cruel. Você aumenta nominalmente a alíquota e arrecada menos. Ainda mais num Brasil, num país como o Brasil, que já tá bem pra lá da curva de Laffer, já tá extorquindo o povo muito além do que seria razoável, no final das contas, né? Enfim, é isso daí. É uma notícia boa do ponto de vista libertário, menos arrecadação do governo, mas pode ter certeza, infelizmente, isso vai acabar pesando no bolso do brasileiro mais adiante na forma de inflação, né? O orçamento do ano que vem, em tese, prevê que vai ter o equilíbrio fiscal. Só que ninguém mais acredita nisso. O orçamento do ano que vem já virou uma peça de ficção, já virou uma invenção da cabeça do Haddad, da Simone Tebet, do Lula, que ninguém mais leva a sério. Até o Haddad já fala nisso sem convicção nenhuma, porque sabe que não vai acontecer, que não vai ter equilíbrio fiscal. que o Brasil vai se ferrar completamente ano que vem. Fazer o quê? O pessoal votou no Lula, né? Eu não sei, cara. Eu não consigo entender isso. Como alguém votou no Lula? Não entra na minha cabeça isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.